Reine, ficaram os três, foi? E a Joyce? Vai pra casa um pouquinho, já dá descansado na imagem, fica um pouco com o Andriele também, mas não precisando muito de você lá. Você tem uma estrela em casa, né Joyce? De verdade, você tem uma estrela em casa. E agora eu vou falar com o seu amigo, você pode voltar a depurso? Mas eu acho que ela é tão grande, é tão grande, seu amigo. Eu acho que ela é muito grande, ela é muito grande, ela é muito grande. Ela é muito grande, ela é muito grande, sabe disso? Não é mais por isso, tá? Mas a casa é sua, a casa é dela, o meu amor e o meu galizinho a gente tem o tempo todo, viu? Leite Falcão, amanhã você canta pra gente. Eu acho que foi incrível a nossa passagem por aqui. Você é uma cantora, uma grande cantora, ela tá toda hora na tela de coisa, vai fazer você virar uma coisa que você não é. Então que você brilhe nos palcos, você bota a roupa que eu viago feito, se fez aqui. E que vale a pena tudo isso, que você tá pronta, né? Entendeu? Agora a história é outra, você volta pra casa, você sabe disso. Vou ouvir um pouco as pessoas, mas falta de posicionamento e só dança já. Você tem tudo pra ser uau, você ficou tão mais do mesmo, que eu acho que pra aqui você precisa, ok? Mas você é tudo, eu amo você, você tem que ver que é incrível. Bom, você é foda, sou menino lindo, você se entrega. Você é um cara que eu vou ouvir mais, vou ouvir mais, vai ter três meses daqui pra frente, certo? Vou ouvir o que que eu faço. A sua questão é que você parou de gravar seu conteúdo, não é pra você fazer isso. Você entra aqui, o principal, onde você tava crescendo, entendeu? Onde eu enxamei, onde você tava bombando, lá no TikTok, você parou de gravar lá. Então ficou focado só aqui, gravado lá, você é o artista, você lá é o dono da sua empresa. Aqui você, de certa forma, é funcionário. Você quer isso? Você é funcionário dos outros? Então volta a gravar seu conteúdo lá no TikTok. Eu tô falando isso lá com um amigo, que te ama, que tem um carinho com você. Pega de baixo, meu irmão, porque você tava bombando muito. E aqui eu vou pensar no que é que você faz, ok?